Solta o pipa aí desde a minha infância, e eu gosto muito daqui cara, porque é uma infância que eu tinha, e acabou. Então a gente sempre frequenta esse lugar aqui organizado pelos moradores mesmo, é um lugar onde a gente tem uma distração, a gente vem para soltar pipa, ficar de boa, sem briga, sem guerra com ninguém. E hoje eu vejo que onde eu moro não tem mais isso, e foi um lugar que eu encontrei aqui que eu falei, caramba, eu vou voltar para minha infância. Colocou no alto, a gente tá no alto e não tem dono, já era. Aí de vez em quando manda uns mandados aí, vem uns chepegos com bambu, pegou tá pegado. Só que tem tudo normal, um lugar para nós, aí a gente vai lá no bairro, ele vai passar a linha, até a linha pura mesmo, corta o pescoço de uma faqueira né, mas aqui é tranquilo. Eu fiz pra mim não cortar o dedo né, porque machuca muito o dedo, mas não é tão rápido assim não, igual o cara fala, é igual um cara que puxa rápido. Quando eu tenho a minha hora de folga, eu tô aqui, se divertindo aqui, junto aqui com muitos colegas, se divirto, brinco, zoa, é o estresse, você vai embora, é um lazer bom. Então isso junto aqui, você vê os caras voltando na infância, você vê os caras sendo criança, isso é bom demais, porque perdeu a infância aqui. É óbvio que eu vou cortar, até criança vem, e essa criança tá aqui, corta não, corta não tio, mas você vira as cordas aqui, vai, passa você. Quem gosta, pode vir pra cá, Avenida das Orquídeas, ninguém vai falar mal, todo mundo vai vir aqui, vai se divertir. Tchau, tchau.